Aê seus lindos, vamos juntos, aqui é o Bruno Gimenez, Luiz Mourão, estamos juntos aqui para falar do espiritualidade na prática com os mistérios da alma, espiritualidade na prática com os mistérios da alma, vamos aqui juntos ajudar você a ser quem nasceu para ser com os pés calçados no discernimento, unindo ciência e espiritualidade de uma forma livre, leve e amorosa, às vezes não tão amorosa, mas apesar que a gente fala sério aqui com amor também, o fato é que o mundo está um pouco doido, nós estamos vivendo uma fase confusa da existência que vai ficar nos livros de história, a gente vai lembrar desse momento, e eu acredito que as pessoas que conseguem definitivamente, mas definitivamente mesmo, passar por esse período são as pessoas que tem mais consciência espiritual, e o que é a consciência espiritual se não o entendimento dos mistérios da alma, E é isso que a gente faz aqui, ajudar você a compreender os mistérios da alma, e a gente não faz isso com conchavo, comunhão, ligação, obrigação, apego, atachamento com nenhuma religião, porque tanto eu, quanto o Luiz, quanto a instituição Luz da Serra, é uma estudante das verdades universais, A gente não tem um pré-conceito de, não, isso vem daquela religião, não posso falar, não, isso aqui, a gente estuda os mistérios da vida com o melhor que a gente tem, e a gente tira uma base, uma concepção daquilo, com uma visão mais holística possível, ao uso do grego, quer dizer, o todo, uma visão 360. E hoje, nós vamos falar sobre o assunto, Luiz Mourão, nós vamos falar sobre o assunto, que é o assunto mais reclamado de todas as lives. E tá na boca do povo. É o assunto mais reclamado de todos os, toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, aparece, toda vez que eu faço uma live, aparece, toda vez. É porque que eu atraio tanta gente negativa? Por que que tem tanta gente negativa na minha vida? O que que eu faço pra lidar com isso? Qual é o verdadeiro segredo? E você? Você tem muita gente negativa ao seu redor? Tá difícil onde você trabalha, onde você vive, na sua família? Esse bando de urubu, esse pessoal chupim, esse pessoal que parece que suga sua energia? O que será que acontece? Que eles são tantos? O que será que você tem feito? Qual que é o sinal que isso tem a ver? Vamos falar sobre isso. Agora, antes de falar sobre isso, já dá o seu like, deixa o seu comentário. E o comentário você pode até esperar, mas confere se você ativou a sinetinha pra receber mais vídeos do canal. Não só eu e o Luiz fazemos o Espirituada na Prática, como tem vários outros canais da Aline, da Patrícia Cândido. E a gente aqui faz o nosso melhor há bastante tempo já, hein? Estamos no rumo dos 2 milhões de inscritos. e é muita gente que está realmente com a cabeça aberta pra entender a espiritualidade universalista e entender que a melhor religião do coração, a melhor filosofia de fazer o bem, é isso que a gente ensina aqui. É, e tem que tomar cuidado também que a gente falou, vai falar sobre os motivos da pessoa que você que está assistindo atrair pessoa negativa, mas também toma cuidado pra você não ser a pessoa negativa na vida das outras pessoas, né? Com isso que a gente vai... Não, aqui no programa todo mundo que assiste é da luz, a culpa é só dos outros. Ah, então tá bom. Aqui não tem ninguém negativo. Tá bem, então. Até isso que eu estava pensando, a primeira parte, o que a gente fala? A gente joga a real... Não, primeiro a gente vai pro lado bonzinho, certo? Primeiro a gente vai pro lado bonzinho e vai ensinar como é que você lida com pessoas negativas. Depois a gente vai falar a realidade. Se a gente fosse falar já a realidade agora no começo, a gente iria dizer o ensinamento máximo sobre pessoas negativas. Vamos lá, vamos jogar a real pra vocês, tô brincando. O ensinamento máximo sobre pessoas negativas que vai jogar a responsabilidade do seu colo e você queria uma fórmula mágica. Fala sério, você queria um chazinho, uma simpatia e todas as pessoas negativas fossem embora da sua vida. Olha, vou te dizer que se você fizesse uma simpatia pras pessoas negativas sumirem da sua vida, você ia sumir também. Ou seja, lei máxima, toda pessoa negativa que surge na sua existência é decorrência da negatividade que há entre você, há em você. Vou repetir, toda circunstância, pessoa, o acontecimento negativo na sua vida acontece em circunstância da sua negatividade, em decorrência da sua negatividade. Entenda o seguinte, você é o núcleo da mandala. O que é a mandala? Aquele desenho que nasce de um ponto central e vai se expandindo, não é Luiz? É essa aqui que eu tô vestindo agora. É, eu também tenho a mandala aqui, não é bem mandala, mas essa daí é sua. Tudo surge do núcleo da mandala, o núcleo da mandala é você. Então escreve aí nos comentários, eu sou o núcleo da mandala, certo? E a energia da mandala vai espirando, espiralando, perdão. Ela sai do centro e ela se expande, certo? Então ela sai do centro, ela é centrifuga, não é centripetar, é uma força centrífuga. Foge do centro. Então daí ela vai atuando e vai saindo, vai saindo, vai espiralando. E tudo que acontece é decorrência do núcleo da mandala. Mas eu não posso entender por que a minha sogra é tão negativa, por que o meu chefe é tão negativo, por que meus filhos são tão negativos. E eu não sou, Bruno, eu sou positivinha. Eu sou, como diz o Luiz, sou coisa querida. E aí vamos começar a entrar na nova dimensão do que é a negatividade. E essa daí é bem legal. Quando a negatividade das pessoas tá latente ao seu redor, não quer necessariamente dizer que se elas são más, é porque você é má. Que elas são medíocres, é porque você é medíocres. Que elas são mesquinhas, é porque você é mesquinho. Pode ser, mas nem sempre é. Pode ser, mas nem sempre é. O que uma pessoa mesquinha aflora em você? Ela aflora a falta de paciência. Ah, eu não tenho paciência com gente mesquinha. Raiva. Raiva, medo, tristeza, angústia. Então, se as pessoas negativas são objeto da sua crítica, julgamento ou da sua reação, elas já estão fazendo um trabalho de tirar você do centro. E esse tirar do centro é eclodir o ovinho. Sabe o ovo quando estoura? Abre o ovo e nasce o pintinho? Você tá aqui no seu centro, você vai expandindo na sua vida. A pessoa negativa aparece para que você transmute aquela negatividade. Então, todo negativo é um professor. Sabe essa sogra mala? A sua professora. E por isso Buda já dizia, né? A gente daqui a pouco vai estar entrando na época do Vezá, que não sei quando é que esse vídeo vai ao ar. Mas Buda já falava assim, aquilo que me incomoda no outro, eu curo em mim. Porque as pessoas, quem tá fora da gente, desperta na gente o que aquilo na psicoterapia reencarnacionista chama de gatilho. Então, as pessoas são gatilhos. Então, você conhece aquela pessoa que onde ela vai, ela desperta raiva, medo, mágoa, fúria, angústia. Aqui no Luz da Serra a gente dá um apelido de rei do gatilho, porque não é a pessoa que é pistoleiro, não. É a pessoa que desperta nos outros os sentimentos que a gente precisa curar. Então, esse tipo de pessoa que aparece na nossa vida não como o causador daquele sentimento negativo que você sente. Então, ela é dita negativa porque ela desperta em você. Mas aquele sentimento negativo, ele já está em você. Não foi implantado pelo outro, alguém que tá fora. Não, a pessoa só vem e fura a bolha pra você começar a sentir aquilo e curar e transmutar aquilo, né? Muito bom. E assim, olha só. Isso que o Luiz falou é coisa incrível, né? Coisa querida. No Aura Master, que é uma técnica, uma tecnologia terapêutica de alívio imediato, uma tecnologia terapêutica de limpeza de travas psicológicas, mágoas, medos, que é uma tecnologia que a gente criou em 2018, patenteou e a Pathy. No Aura Master a gente aprendeu o seguinte, escuta essa. A pessoa fala, meu Deus, meu filho tá usando droga, o que eu faço, o que eu posso fazer pra ele? Pode fazer um monte de coisa pra ele, mas a principal coisa, você vai tratar o sofrimento que isso gera em você. Então, o filho da pessoa usa droga porque isso gera um sofrimento na mãe? Tá louco. Então, nós vamos tratar esse sofrimento, porque esse sofrimento tá alimentando o comportamento dele. É louco isso ou não é? Por isso que a Aura Master é revolucionária. Inclusive, gente, vocês que querem aprofundar na técnica, essa técnica a gente não fala muito dela porque falta tempo. E ela é uma técnica mais pra gente que quer realmente mexer travas profundas. Ela, inclusive, é a técnica mãe do Aura Vibe, é a técnica mãe do Aura Money, o nosso programa mais revolucionário de prosperidade. E nós vamos fazer um workshop falando sobre a nova terapia, que é o Aura Master. Se você quer participar, clica aqui embaixo, não perde, porque nós vamos fazer um workshop com várias aulas, uma imersão de várias aulas, com plantões, com atendimentos ao vivo, você vai pirar. E vem preparado. E vem preparado, porque é só coisa. No bom sentido, quando a gente tá falando aqui pra você, por que você trabalha numa empresa que te tira do sério, por que você tem um diretor, um gerente, um chefe, um sócio que te tira do sério? Por que você tem um marido que faz justo aquilo que pega na sua ferida? Porque a ferida é um reservatório de energia negativa. Se você não tivesse esse reservatório de negatividade em você, você não atrairia a pessoa. Então, você atrai as pessoas com base na negatividade que há em você. Sim, que você precisa transmutar. Isso, e daí a pessoa, ela tá te dando um feedback, né? Que feed, to feed in English é alimentar, né? Alimentar. Então, você tá alimentando, back, volta, retorno. Então, o que é o feedback? É o retorno daquilo que você tá fazendo. A vida dá mais do mesmo. Tô bem, Jim? Tá ótimo, parabéns. Obrigado. O Luiz, que é o professor. Chico, o Chico fica feliz. Então, inclusive, você tem que começar a criar uns grupos pra nós, né? Tava pensando nesse final de semana, né, professor? Conversation. Claro, conversation. Attention, attention. Conversation. Então, o que eu queria falar pra vocês é isso. Então, qual é o segredo? O segredo, ele não é nem 8 nem 80, Luiz. Que o que eu mais vejo do estudante espiritualista é assim, acontece uma coisa ruim, chega uma pessoa negativa, ou ela tem um assalto, ou uma notícia ruim, ou mesmo uma pessoa, e ela fica, ai, o que eu fiz pra merecer isso? O que essa pessoa quer dizer? Chicote, isso aqui é chicote, tá? Ai, o que... Calma. É um feedback, mas feedback não é, tá, me bate. Não, espera aí. É um sintoma, é um sintoma de negatividade, é um sintoma de aprendizado. Não quer dizer que você tem que sofrer. Não, eu tenho isso porque é karma. Olha, põe uma coisa na sua cabeça. A dor é inevitável. A quantidade de sofrimento é opcional. Por exemplo, eu pus a mão no fogo. Caramba. Sintoma. Doeu. Aqui queima. O fogo tá pegando fogo lá e eu ponho a mão. Tira a mão, vagabundo. Tira a mão daí, rapá. Então é isso que a gente, às vezes, por comodismo, chantagem emocional e outras coisas que eu nem sei explicar aqui numa aula como essa. Nem vai dar tempo, né? Não dá tempo. A pessoa fica. Então quando a negatividade ao seu redor vem, você tem que dizer o que eu tenho que aprender. Agora, o que eu tenho que aprender não é, ai, pode me bater, não. Opa, o que eu tenho que aprender com esse chefe? Eu tenho que ser mais esperto, eu tenho que ser mais ligado, eu tenho que me proteger mais, eu tenho que ser menos inocente, eu tenho que manter distância, eu tenho que ter compaixão. Porque eu me lembro de um colega de trabalho com a energia mais pesada que eu já trabalhei na vida. O primeiro tempo eu só tinha raiva dele. Eu tinha uma raiva, ele era daquele jeito e isso aumentava a raiva. Um dia, nós fomos fazer uma happy hour na saída, eu era estagiário ainda. E aí nós fomos num boteco lá, que tinha uns torres ou umas coisas lá. E aí o cara tomou uns negocinhos lá e começou a contar da vida dele. Putz, aquele dia a minha raiva toda virou pra compaixão. Mudou a polaridade. Compaixão. Eu fiquei com compaixão, falei, nossa, eu tô achando que o cara é um nojento, ele é um amarrado. Tem uma música, né? De um travado. Você não sabe o que eu passei pra chegar até aqui, né? Por onde andei, pra chegar até aqui. A gente teve um treinamento com aquela pessoa que ela fez. Que ela fala assim que... Você não sabe. É o Cidade Negra. Isso. Porque de repente aquilo que a pessoa tá vivendo, tá te trazendo no dia de hoje, na verdade pode ser uma versão muito mais melhorada do que um dia ela já foi. Então se... E isso daí que serve também pras pessoas que estão cobrando seus pais, cobrando suas mães, não sabem? Olha o passado, olha os antepassados. Por exemplo, se você acha que... Por exemplo, o Bruno é assim do jeito que ele é hoje. Olha os pais do Bruno como é que foram com ele. Como é que ele já melhorou em termos de criação. Que isso vai sendo limpo, né? Não tô falando... Não tá falando que eu melhorei tanto assim, entende? Não, não tá falando que é... Pessoal, é só um exemplo. Claro. Então de repente, ao longo do tempo, essa dita negatividade, essa dita influência negativa das pessoas para conosco, ela vem sendo diluída e limpa. Porém, a gente não pode se achar o bonzão, né? A ponto de julgar o outro e cobrar que ele esteja no nível que pra gente seria adequado, no nível que pra gente seria o positivo, seria o correto. Isso. Então é o seguinte, vamos lá. Toda pessoa, situação negativa que você atrai, ela tá testando se você se incomoda. Quando a pessoa fala, não aguento mais tanta gente negativa. Falta de paciência, raiva, julgamento, preconceito. É esses elementos que você é, o que aflora quando você reclama, que é o que atrai. Então o problema é a solução. Qual é a solução para lidar com pessoas negativas? A solução para lidar com pessoas negativas é o justo problema. Como assim? É o que você sente. E é por isso que você não pode perder esse workshop da nova terapia, que nós vamos ensinar você a tratar a origem. Perfeito. Porque quando você limpa a origem, as pessoas vão ficando mais positivas ao seu redor ou elas vão sumindo da sua existência, o que é muito comum. Um arruma um emprego e vaza, ou você arruma um emprego e vaza. Ou seja, os campos de energia vão sendo compatíveis com os aprendizados. Então você está conectado energeticamente às pessoas que têm compatibilidade. 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 Obrigado. Você é compatível com a energia dos outros. Então sabe aquele negativo que você acha que é tão diferente de você? Não é. Ele é um gatilho para você. Você que está atraindo ele. Você que está aproximando ele. É o sentimento que vem do seu coração que está fazendo com que ele fique assim. Eu sei que é difícil acreditar nisso. O meu primeiro passo sobre isso foi o seguinte. Eu vim morar no Rio Grande do Sul. E aí eu cheguei no Rio Grande do Sul e toda hora eu ficava doente. Ou toda hora eu fazia isso e eu contava sempre com uma amiga. Sempre contava com uma amiga. Aí um dia tinha um ladrão chamado Homem-Aranha. Que era uma moda que os caras escalavam os prédios. Até hoje deve ter isso aí, né? E roubava prédios, apartamentos que estavam com a janela aberta. E eu e meu colega de apartamento, Cassiano. A gente dividiu um apartamento na época que eu vim morar em Porto Alegre. A gente chegou um dia da balada, os dois a gente saiu juntos, saiu para a balada. E a gente ficou na sala e pôs um som alto e ficamos curtindo. Ali a gente tinha acabado de tomar uns quiçucos, sabe? Quiçucos, coca. E aí um deitou no quarto, o outro deitou no outro, largamos tudo aberto. Fomos dormir. Tchau, tchau, boa noite. Fui para o quarto dele, eu fui para o meu quarto. Tivemos dois quartos aqui assim. E aí no outro dia quando eu acordei, eu falei, mas eu lembro que tinha uma... Minha carteira estava aqui. Onde estava a minha carteira? Nem me liguei, cara. Roubaram um aparelho de som, um videogame na época. E roubaram umas fitas, cassete, não. O que eram CDs, né? Não era cassete ainda, já era CD. Muito novo. E daí alguém falou, nossa, violaram aqui minha casa. Eu vi que estouraram, não sei o que. A gente descobriu que vários apartamentos foram roubados e o nosso também. Então, aí eu cheguei e fui contar para a mesma pessoa. Ela, chega, Bruno. Outro dia aconteceu isso contigo. Outro dia aconteceu isso contigo também. Outro dia, você não está vendo que é você que está atraindo as coisas. É você que atrai. Cara, tomei um choque. Vira um para-raio de coisa ruim, né? Tomei um choque com aquilo. Nossa, qual que é o próximo agora? E eu que me achava que era o sabichão da positividade. Então, presta atenção sobre isso. Não há erro nas leis naturais. Não há erro. Ai, mas você está falando isso. Para, para. Aqui você tem uma decisão. Ou você decide aprender, engolir. Não é fácil para mim também, é filho? Para mim, para você, para todo mundo. É a vida. Ou você decide ser humilde, aceitar a sua imperfeição e falar, hum, vou prestar atenção. E pegar e usar as ferramentas, a Aura Master é a melhor delas. Fica atento a esse workshop. Ou você vai ficar colocando uma desculpa e vai querendo fórmulas mágicas. Sabe, eu estou com a camiseta da fita energética. Ai, me dá um chá aí que vai resolver tudo. Não é bem assim. É que nem você responder uma pergunta numa caixinha do Instagram. A pessoa queria um clique, né? Não, você tem que ter protagonismo, precisa ter protagonismo para você ir em direção daquilo que você quer. A Aura Master é um mecanismo muito rápido, porque pode ser que essas pessoas negativas ao seu redor, elas estejam lá porque tem uma vozinha falando assim, olha lá fulano, olha lá o jeito que ela fez, olha lá que diferente que ela fez, o dela é melhor que você. Está vendo? Você tem que ter ciúme, você tem que pensar isso aqui. Olha lá, fulano tem, você não tem. Na hora de se trabalhar, de largar um pouco o que todo mundo faz, começar a se concentrar na sua evolução, na sua transformação. Foi assim para mim, foi assim para o Luiz, chegou uma hora que a nossa vida não dava certo e a gente mergulhou nos estudos, foi assim para a Pathy, mergulhou na transformação pessoal, que é o que as faculdades não ensinam, o que os cursos regulares não ensinam. Bom, espero que você tenha gostado desse tema, agora é o seguinte, nós estamos planejando fazer um espiritualidade na prática ao vivo, com interação com vocês, olhando em tempo real as perguntas. Comentário. E respondendo várias vezes, então coloque suas perguntas aqui embaixo, para a gente que quer saber sobre espiritualidade, sobre os mistérios da alma. O que você quer saber que a gente não falou ainda? Você assistiu os outros episódios, você está gostando dessa série que eu e o Luiz vamos comentando e falando assim? Deixa o seu comentário para nós, é muito importante para você nos dar o feedback aqui e para a gente saber o que a gente está fazendo, se te agrada ou não te agrada, porque a gente fazer desse jeito, fazer de outro jeito, não é mesmo para nós. A gente faz assim porque o povo tem curtido, tem falado muito bem. Então, deixa o comentário, faz as suas perguntas, que isso vai virar material para os nossos próximos e com certeza a gente vai fazer algum ao vivo e a gente vai avisar vocês. Isso aí, a gente quer saber se a gente está se ajudando, a melhor maneira da gente atrapalhar outra pessoa é ajudar da forma errada, então a gente está aqui sempre se esmerando para poder te trazer a informação que você precisa, no momento que você precisa, então deixa aqui para a gente, é muito importante planejar inclusive os próximos espiritualidades na prática, eventos assim ao vivo. Certo? Valeu! Um grande beijo para vocês, fique com Deus, nunca deixe o brilho morrer, vai ser o que você nasceu para ser e a gente vai junto. Esse aqui é o Luz da Serra, seja feliz, saudável e próspero é o nosso lema e nós vamos ajudar você nisso, desde que você também faça a sua parte, aí fica mais fácil. Valeu, a gente se vê no próximo. Até.